O que é o conselho de uma pessoa que se considera pouco compreensiva? Olá, queridos amigos. Amigo, é o seguinte, você aceitaria o conselho de uma pessoa que se considera pouco compreensiva? O autor do capítulo 30, Agur, apresenta-se com a seguinte descrição. Não tenho entendimento humano, não aprendi a sabedoria, nem a conheço, nem conheço a ciência do santo. Apesar de sua aparente falta intelectual, Agur medita sobre a grandeza de Deus e sua soberania e também sobre a natureza. Mesmo em nossas limitações, podemos conhecer o Senhor, podemos ter conhecimento do santo. Mais tarde, lemos uma declaração extremamente grandiosa e extremamente reconfortante. Toda palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele esperam, os que nele confiam. Versículo 5. A mensagem de Deus ao ser humano tem pureza. A Bíblia que você tem em mãos é um presente divino. Temos que entender que o que Deus comunica, pode, o que lhe pede, o que lhe afirma, é o melhor para os seus filhos. Suas promessas é que ele vai estar conosco, ser o nosso escudo diante da dúvida, tem certeza? Aqui está a relevância daquilo que lhe quer para nós, aqui está a orientação que lhe quer para nós. Mais tarde, Agur exige que seus dois pedidos sejam atendidos. Primeiro, distanciar-se da vontade e da mentira, da vaidade e da mentira. E segundo, manter o equilíbrio financeiro, nem pobreza e nem riqueza. Seu desejo de reconhecer a Deus e buscar a justiça contrasta com a geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe, diz os versos 11 a 14. Esta geração acredita que eles estão certos, então eles são arrogantes e capazes de justificar qualquer ação do ser humano. O bem está longe de seus pensamentos e ações. Essa geração nos difere muito da atual. Em uma sociedade pós-moderna, em que cada um decide o que é certo de acordo com a sua própria opinião, Agur nos diz que o Filho de Deus é aquele que busca se afastar do mundo e se aproximar de Deus. A segunda e última parte do capítulo narra algumas situações práticas e cotidianas. Ela nos fala sobre prudência e temperança, usando figuras como sanguessugas e morte. Ela nos fala sobre o lugar considerável dos pais, como o vôo da águia e o rastro da cobra. Fala-nos sobre como é inconsistente não aceitar nossos próprios erros, com o senso de quem se tornou rei ou uma mulher repudiada agora casada. Também nos fala sobre a sabedoria encontrada em lugares inesperados, usando o exemplo das formigas ou dos gafanhotos ordeiros, versículos 24 até 26. De forma didática, Agur tocou em um grande número de temas, mas nos deixou com uma ideia central que a palavra de Deus é pura, limpa, é a fonte para ter conhecimento do santo. E aí, você tem a Bíblia em suas mãos? Valorize a Bíblia, mas acima de tudo, estude-a e conheça a vontade de Deus para a sua vida. Está fácil, está aqui em suas mãos. Desejo a você um lindo dia, com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Desejo a você um lindo dia, com as bênçãos do nosso Pai Celestial.